A gente abre essa edição falando de um fato, no mínimo, curioso. Duas vacas e um bezerro desencaram do telhado de uma clínica em Jurema, no município aqui de Magreste. Quem esteve por lá na cidade traz mais informações pra gente ao vivo, é o repórter Franklin, em Portugal. Franklin, a pergunta principal é como é que essas duas vacas e esse bezerro foram cair de um telhado. Explica isso pra gente, uma boa noite pra você. Muito boa noite, Remy, boa noite a todos que nos acompanham aqui no AB2. É realmente uma história inusitada, curiosa, como você afirmou. Também difícil de acreditar, você imagina assim, pra quem conta, que esteja querendo fazer uma brincadeira, ou mesmo contar uma piada. E essa história também é difícil de entender, porque em cidades pequenas como Jurema, de um ritmo de vida mais calmo, um ritmo de vida pacato, desacelerado, é comum você ver até muitos animais circulando pelas praças, perto das casas, e até se o morador deixar, por engano, assim, a porta aberta, por desleixe, um animal desse pode chegar e entrar mesmo, vendo a porta aberta, entrar em uma residência. Mas daí você entende porque houve uma invasão pela porta. Mas daí, como foi que isso aconteceu de duas vacas invadirem, entrarem pelo teto? E a gente vai entender já já na reportagem, antes de chamar essa reportagem, dizer que no horário, na Policlínica Municipal de Jurema, estava tendo atendimento. Os atendimentos estavam sendo prestados nas especialidades dessa Policlínica. E daí, pra aquelas pessoas, a queda dessas vacas pelo telhado representou-se um risco real. Eu e o repórter sistematográfico Edivaldo Coelho, ao lado do auxiliar Juarez Abílio, fomos até Jurema contar essa história. Vamos entender tudo agora. A história é curiosa, e nem todos da pequena Jurema do areste de Pernambuco acreditaram logo de cara no relato. Vacas subindo em telhados. Rapaz, é difícil acontecer isso, né? Em nenhum caso vai acontecer um negócio desse. Não é engraçado não, mas é real. Todo mundo correu aí com medo dela. Pôs em cima da Policlínica e todo mundo correu com medo dela. Tudo aconteceu na última quinta, mas os estragos ainda podem ser vistos na Policlínica da cidade. Material do teto parcialmente destruiu marcas de esterro em alguns pontos. É que duas vacas de bezerro subiram no telhado onde fica a fisioterapia. A estrutura não exportou peso e os três animais despecaram. Um risco para quem estava na Policlínica, já que era horário normal de atendimento. O acesso foi por uma rua de trás, que tem o mesmo nível do teto do centro de especialidades. Daí as vacas de bezerro chegaram ao telhado de Brasilite. Nos locais onde o material está novo, é justamente por onde caíram. Este vídeo mostra o momento em que uma das vacas estava caída sobre a madeira de sustentação do teto. De acordo com a prefeitura, nesse local ficava o pirô da recepcionista da fisioterapia. Segundo os antes da primeira vaca cair, essa recepcionista precisou se dirigir até a primeira recepção de entrada da Policlínica. Quando ouviu o barulho e percebeu o que tinha acontecido, essa recepcionista ficou em estado de choque. Na hora, aqui na fisioterapia, vários pacientes aguardavam o atendimento. Mas como o acesso ficou bloqueado aqui pelos animais, eles tiveram que se ajudar e sair por esta janela. Homens da Guarda Municipal de Jurema ajudaram a retirar os bovinos de dentro do prédio após o susto. Os atendimentos na Policlínica serão retomados na segunda-feira. Mas na fisioterapia, parte atingida no ocorrido, só na próxima quarta. As obras de reparo já começaram. Já enviamos a equipe de imediato para fazer os paliativos iniciais. Por que paliativo? Porque já está no planejamento do governo. Uma obra completa. Pintura, manutenção de eletricidade, do prédio, enfim. E devido ao ocorrido, nós tivemos que acelerar, priorizar mais a Policlínica agora, por causa do atendimento médico, que é prioridade. E refazer forro, telhado. Vamos dar início à minha pintura. Todos os dias aqui são atendidos só em fisioterapia entre 15 e 20 pessoas. E no centro ambulatorial, com as especialidades que nós temos de dermatologia até psiquiatria, psicologia, são em torno de 60 pessoas por dia. E até segunda, no terreno de trás, onde foi demolido um depósito da prefeitura, algo será feito para evitar que mais vacas sigam o mesmo caminho. Temos que segunda-feira tomar decisão. Segunda-feira, a decisão tem que sair do papel e ser colocada em prática. Pois é. Tem um impressionante mesmo nessa história, dizendo a importância dessas obras, que os reparos serem feitas, porque muita gente depende desses atendimentos na Policlínica Municipal, ou seja, na parte ambulatória, ou na própria fisioterapia. A gente tem poucos registros das vagas após a queda do telhado. Eu acho que devido ao momento de ter sido muito tumultuado, tudo muito alvoroçado, a gente tem poucos registros. Tentamos fazer imagens desses animais, mas os animais estão na zona rural, em uma área de pastagem. O saldo de tudo isso, o importante também é saldo, que os animais estão bem, mas também que ninguém tenha se ferido após a queda de duas vacas e um bezerro na Policlínica. Então, nenhuma pessoa ficou ferida, e isso também é de se comemorar diante dessa história toda, Remi. É uma história curiosa, mas que poderia ter tido um desfecho sério. Ainda bem que isso não aconteceu. Obrigado pelas informações, Franklin.